bom dia pessoal essa é minha moto eu comprei para trabalhar como motoboy e essa moto tem dois pontos fortes que é economia e conforto por incrível que pareça eu já fiz uma média de 46 km com litro é muito econômica pessoal para quem vai trabalhar como motoboy é excelente sem falar que ela tem as mesmas peças que a bróis com exceção das carenagem mas o motor é praticamente o mesmo os aros são os mesmos da bróis que dá um excelente custo-benefício na troca de peças peças de reposição a tração também é mesmo e para vocês verem que eu tô falando a verdade eu tô fazendo hoje 44,6 quilômetros com o litro e já rodei 8.290 e eu já fiz com um tanque 322 km com litro aqui tem mais um pontinho que quando ela começa a andar aí a bomba ela marca direitinho aqui pessoal um tanque já fiz em média eu já fiz 480 km com o tanque ainda tendo reserva né só que eu não vou andar muito na reserva porque pode correr o risco né de queimar a bomba é isso agora alguns defeitos que essa moto tem ela tem uma batida que aquela famosa batida que a bróis também tem nas bengalas não sei se é na caixa de direção e disseram que resolve com 50 reais o mecânico resolve isso aqui eu não sei porque os mecânicos da Honda eles não resolve esse problema certo outro defeitozinho deixa eu ver a batida e atração original pessoal é uma atração super cara é uma atração super cara na na Honda e essa atração pessoal ela folga muito rápido você tem quem tá apertando eu já cheguei apertando eu já cheguei apertar três vezes na semana com esses dias de chuva aí ela folga mais rápido perde a lubrificação né então eu aconselho aí a quem adquirir a moto tá colocando uma com retentor barulho no motor que eu vi muita gente falando na internet essa moto tem barulho no motor tem é um motor a combustão né tem que ter barulho mas não brincadeira pessoal não tem um barulho anormal barulho normal do motor a combustão eu acredito que sai algumas motos com algum defeito né como a Honda produz muito muitas motocicletas aí sai alguma com algum defeito mas essa aqui não tem barulho anormal no motor é uma moto que quando eu apanhei ela a primeira impressão é uma moto muito bonita é uma moto encorpada certo o farol dela ilumina bem a noite é um farol halógeno um dos melhores né sem ser de led esse farol ilumina muito bem e é isso pessoal depois eu vou tá fazendo um outro vídeo mostrando 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 uma utilidade uma coisa útil ao agradável essa máquina aqui ó muito boa para lavar a moto vou tá lavando fiz um sistema aqui bem simples que não utiliza a água da torneira direto da torneira tô reaproveitando a água da chuva aqui nesse tambor beleza até o próximo vídeo e aí e aí